A Assembleia Legislativa lançou durante a sessão ordinária desta quinta-feira o edital de inscrições para a 11ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social. Promovida pelo Parlamento, em parceria com várias entidades, a premiação é realizada anualmente desde 2011 e tem o objetivo de reconhecer empresas e instituições que assumem a responsabilidade social como política de gestão. As inscrições estão previstas para iniciar no dia 1º de junho, permanecendo disponível no site responsabilidadessocial.alesc.sc.gov.br até o dia 31 de agosto. Podem participar do certame empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista e organizações sem fins lucrativos. Para participar do prêmio, é preciso comprovar a publicação do balanço social relativo ao ano de 2020. As organizações que obtiverem os melhores desempenhos na certificação de responsabilidade social, com base em suas ações e projetos socioambientais, serão premiadas com o troféu Destaque SC. O primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nilson Berlanda, do PL, que também é empresário do setor varejista, comentou a importância da certificação e do reconhecimento para as empresas que promovem o bem-estar da comunidade e ações de responsabilidade socioambiental. Isso faz com que toda empresa sinta a responsabilidade de fazer a ação social. E ela fazendo, ela acaba dando exemplo às demais. E certamente teremos muitas empresas fazendo isso.